Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e eu vou mostrar pra vocês sobre o aplicativo Caixa Tem pra vocês poderem fazer consulta, fazer transferência do dinheiro do saque emergencial. É uma medida que o governo liberou aí pra vocês rapidinho. O vídeo é curto porque nós temos a nossa live agora. E aí gente, dê um paradinho no vídeo aqui pra vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí pra receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Você vai baixar esse aplicativo que vocês estão vendo, tá certo? Então o Caixa Tem, está disponível pra iOS e também pra Android, você pode baixar nas duas versões, tá bom? E vai aparecer pra você esta imagem. Caixa Tem, apoiando o Brasil no seu maior desafio. Como forma de apoio ao enfrentamento à crise causada pela pandemia do coronavírus, este canal está temporariamente exclusivo para os beneficiários do auxílio emergencial. Então caso você tenha sido aprovado, tá? Para o auxílio emergencial da pandemia coronavírus, você vai clicar Sou Beneficiário. E no caso, você irá disponibilizar o seu CPF onde pede. Insira o seu CPF. Caso você digite o CPF e aparece essa imagem, verifique seu auxílio. Você não possui uma poupança social digital liberada para movimentação. Retorne ao site ou aplicativo do auxílio emergencial e verifique o andamento do seu pedido retornar para o auxílio emergencial. No caso, você tem aquele aplicativo baixado Caixa Auxílio Emergencial. Ali eu já fiz um vídeo mostrando como que faz as consultas, tá? Então é um vídeo onde você vai verificar o seu apontamento, se foi aprovado ou não. Se você foi aprovado naquele link do Caixa Emergencial, neste aplicativo do Caixa Tem, você poderá fazer então as movimentações do dinheiro junto ao Caixa Tem. Ok? Neste momento, então, mais uma vez, o aplicativo é exclusivo para quem foi aprovado no auxílio emergencial. Quem não foi aprovado, o aplicativo não vai deixar você usar, tá certo? E se você foi aprovado, você terá as funções, inclusive tirar o dinheiro aí, 600 ou 1.200 reais, sendo que o limite máximo por dia de transferência é de mil reais, tá ok? Tá aí para vocês o vídeo referente a apoio a vocês aí sobre o auxílio emergencial, o aplicativo da Caixa Tem. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. É uma duplinha, né? O vídeo saiu agora, a live em seguida já entra, tá? Então hoje, dia 14 de abril, o vídeo Caixa Tem e também a nossa live sobre os cartões fáceis e também sobre o aplicativo Caixa Tem. Vou falar mais sobre ele no nosso vídeo, na nossa live ao vivo. E aí E aí E aí E aí E aí